Amei uma mulher linda que foi a minha paixão Nosso amor era tão forte que tornou-se a obsessão Dez anos eu vivi com ela, sorrindo ao lado dela Na mais perfeita união Nosso amor foi uma história, convivemos neste drama Amando e querendo bem, ela sendo minha dama A mulher um tesão, me matava de paixão Era fogosa na cara Nós éramos apaixonados, eu era louco por ela A mulher era bonita, formosa, atraente e bela Os seus lábios tinham mel, mas o destino cruel Chegou separar-me dela Certo dia viajei pra um lugar bem distante Deixei meu anjo querido, não lhe liguei um instante Esqueci da pobrezinha, quando eu voltei ela tinha Já arranjado uma mão Quando eu lhe avistei, mirei a sua pressão Um cara se aproximou e pegou na sua mão Ela aí lhe abraçou, na boca dele beijou Gelei, senti emoção Ela aí olhou pra mim e disse eu fui desprezada Três anos lhe esperando, sendo sincera e honrada Você nunca apareceu, pensei até que morreu Botei outro na parada Dali eu saí nervoso, com a alma constrangida O coração transpassado e no peito uma perida Pensando neste maltrato, de seu coração ingrato Acabou com minha vida Mas a paixão me maltrata Penso nela, vou roer Sua lembrança me mata Me vingo só em beber Tenho derramado plantos Já tenho bebido tanto Penso até que eu vou morrer Até já mandei dizer Que já estou resolvido Aceita ela de volta Fica de tudo esquecido Pra acabar meu castigo Ela passa um mês comigo E um mês com outro marido Quem achar que eu errei Por favor fique calado Não comente pra ninguém É porque fui maltratado Que paixão nunca se acaba Quero que o mundo saiba Quando eu sou apaixonado Eu tava querendo Eu não ahu Eu vou apreciar Euforo Eu não adoro Eu não ahu Eu não adoro Eu não teto Obrigado.